Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela Santa Cruz remistes o mundo. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, hoje segunda-feira, 7 de março, nós estamos em plena quaresma. O tema da meditação de hoje proposto por Santo Tomás de Aquino é Cristo devia ser tentado no deserto. Ele cita Marcos 1,13. Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites e ali foi tentado por Satanás. Cristo, por vontade própria, deixou-se tentar pelo diabo. Assim como voluntariamente entregou o corpo à morte, do contrário, o diabo não ousaria aproximar-se dele. Ora, o diabo atenta de preferência os solitários, pois como diz a Escritura em Eclesiástico 4,12, Se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistem. Por isso foi Cristo para o deserto, como para o campo da luta, para ser nele tentado pelo diabo. Donde o dizer de Santo Ambrósio, que Cristo foi ao deserto deliberadamente para provocar o diabo. Pois se este não visse atacá-lo, isto é, o diabo, Cristo não o teria vencido. Mas acrescenta ainda outras razões dizendo que Cristo assim procedeu misteriosamente para livrar Adão do exílio. Pois este fora precipitado do paraíso num deserto. Para nos mostrar, com o seu exemplo, que o diabo inveja os que progridem no bem. Cristo, indo ao deserto, se expôs à tentação. São João Crisóstomo diz, Contra os solitários é que o diabo emprega toda a força da sua tentação. Por isso, no princípio tentou a mulher quando a viu desacompanhada de Adão. Contudo, isso não significa que o homem deve, indiscriminadamente, se deixar expor à tentação. Há duas espécies de ocasião à tentação. Uma da parte do homem, como quando não evitamos as ocasiões próximas de pecar, pois tais ocasiões devemos evitá-las, como foi dito a Ló. Não pares em parte alguma dos arredores de Sodoma. Gênesis 19, 7 A outra espécie de ocasião vem do diabo, sempre invejoso, de quem se esforça para ser melhor. E essa ocasião de tentação não devemos evitá-la. Por isso diz São João Crisóstomos, Não só Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, mas também todos os filhos de Deus, possuídores do Espírito Santo, que não consentem em ficar ociosos, mas são ungidos pelo Espírito Santo a empreender grandes obras, e isso, para o diabo, é estar no deserto, onde não há o pecado que ele se compraz. Também todas as boas obras constituem um deserto para a carne e para o mundo, porque contrariam as tendências de uma e de outra. Ora, dar ocasião de tentação ao demônio não é perigoso, porque maior é o auxílio do Espírito Santo, autor das obras preferidas do que o ataque do diabo invejoso. Bem, creio que para nós fica esta alerta da tradição da Igreja, de Santo Tomás de Aquino, que cita também outros padres da Igreja, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, a necessidade da consciência que nós devemos ter de que há um campo minado no qual nós estamos, o deserto onde o diabo age e tenta as almas. Nossas vidas, elas sempre são marcadas por esses desertos. E quando Santo Tomás lembra para nós que as grandes tentações do demônio são em momentos de solidão, porque a ovelha solitária fica mais fácil para que o lobo possa subtraí-la do rebanho. Assim, se você está só, sem a intercessão, sem o calor humano da oração dos irmãos, sem a dimensão comunitária, você fica mais volúvel. Nós precisamos uns dos outros na vivência espiritual religiosa. Faz muito bem essa lutar para nós a comunidade. Daí a importância da sua paróquia, da sua comunidade, da sua pastoral, do seu serviço, no qual você milita, na sua paróquia, na sua comunidade. Nós precisamos uns dos outros. E a gente precisa tirar essa bobagem no coração de querer que todo mundo na igreja seja como a gente. seja como eu quero. Aí, se a pessoa é relaxada, acha que todo mundo tem que ser relaxado. Se é um perfeccionista, ele quer que todo mundo seja perfeccionista. Qual o resultado disso? Uma bruta de uma tentação para você abandonar a igreja, para você desistir dos trabalhos, para você odiar, criar essas angústias dentro da alma, revolta e por aí vai. E o demônio vai ciscando dentro de você coisas que te ajudam a abrir-se ao orgulho e a se fechar à graça de Deus. Ah, porque você fica na igreja, você não está ganhando nada para fazer esse trabalho que você faz. Veja que todos te colocam para baixo, para que você vai ficar aí? Então, o inimigo sopra tentações tremendas dentro de nós. Quantos sacerdotes deixaram o ministério, religiosos, deixaram a vida religiosa, seminaristas bons que deixaram o seminário, porque deixou o inimigo ficar ciscando dentro de você. Você não foi capaz de vencer a tentação. E hoje, como você está? Às vezes com saudade daquilo que você deixou, porque você não foi capaz de resistir ao demônio. Isso vale também para o casamento. Há muitas pessoas que, arrependidas da separação, querem voltar atrás e não conseguem mais. Tentações. Não foi capaz de compreender que aquelas dificuldades eram simplesmente tentações que poderiam ser vencidas no poder da oração, no poder da intercessão. Precisamos tomar uma consciência clara e discernir corretamente as motivações que brotam dentro de nós como espinheiros do nosso próprio orgulho. não vá tomando decisões de acordo com as tentações que vêm dentro de você. Perdoa. Na paróquia, nós precisamos perdoar. Perdoar o sacerdote, perdoar o bispo, perdoar as lideranças. Nós precisamos viver momentos de perdão, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas dificuldades. E a tentação da gente é querer que todo mundo seja como se fosse um robô, um boneco na nossa mão, que a gente pudesse manipular para ser como a gente. Isso é impossível. Ame os teus irmãos do jeito que eles são e você será também uma pessoa muito amada. O Evangelho de hoje é aquele texto famoso de Mateus 25 que fala das obras de misericórdia. E no início deste Evangelho Jesus fala aos discípulos dizendo Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Essa passagem do capítulo 25 que eu até sugiro que você possa meditá-la no dia de hoje. Tem muitos aplicativos hoje que a gente pode ter no celular que tem a liturgia diária, tem muitas orações como o Católico Orante, o Iliturgia, esse é pago, mas é muito bom, tem muita coisa, tem toda a celebração da missa, tem tudo ali dentro do celular de um aplicativo. A gente precisa ter esse comum amor à palavra. E a gente vê que muitas pessoas no ônibus, viajando ali, sacolejando, mas está meditando a Sagrada Escritura, seja na Bíblia ou seja no celular, porque a Bíblia é grande, o celular é pequeno e você pode usar esses momentos, esses meios para melhorar o seu cultivo interior usando a palavra de Deus. Isso faz um bem e uma diferença sensacional em nossos corações. São as armas que nós vamos construindo contra o inimigo, as armas da oração, da leitura bíblica, as armas da caridade, do amor ao próximo, da participação na igreja, da paciência uns com os outros, são armas que precisamos ter sempre ao nosso dispor para combater as insídias do inimigo que a todo custo quer nos tirar do redio de Deus. Que a sua segunda-feira seja marcada pela busca da humildade, você pode também ao cemitério, hoje fazer sua oração no cemitério, pelos mortos, pelas almas e contemplar a necessidade grande da humildade que nós devemos ter no coração. Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de perdão, te entrego nesta manhã o ouvinte deste programa, os doentes, os idosos, as famílias, as pessoas solteiras, as pessoas sozinhas, as pessoas tristes e desanimadas. Abençoa, Senhor, cada pessoa que escuta nosso programa nesta manhã, abençoada de segunda-feira quaresmal. Encha de amor e de luz o coração de cada ouvinte que pediu hoje para que nós pudéssemos rezar nas suas intenções. Que Deus te abençoa ricamente que o seu coração livre das tentações do inimigo possa suavemente se entregar totalmente a Deus. Fica conosco, Senhor, enche-nos com o dom do teu amor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você, prezado ouvinte e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.